Explosões, tiros, soco na cara, tudo aquilo que a gente adora ver num bom videogame, cara E isso que trazem os jogos do gênero de ação para a nossa vida, cara São pra mim as melhores coisas que tem, eu acho que são dos jogos mais divertidos que você pode ter Podem não ser assim, eu considero às vezes outros tipos de jogos melhores, assim, no geral Mas na hora de você ter realmente uma diversão pura e simples Jogos de ação são os que conseguem trazer isso pra você da melhor forma possível E é isso que eu vou listar aqui pra você hoje, pessoal Isso aí, os 5 melhores jogos de ação do Playstation 4 O primeiro jogo da nossa lista é ele, God of War Sim, não poderia deixar de ficar aqui God of War é agora no Playstation 4 com o gameplay bem modificado, né Já era um jogo excelente de ação lá no Playstation 2 E até no Playstation 3, lá com God of War 3 São jogos excelentes na minha opinião Mas ele foi um jogo que se reinventou completamente Mudou bastante o seu gameplay Eu acho que deu uma piorada na minha opinião Mas ainda assim, é um jogo excelente É muito da hora o combate Você realmente se sente poderoso igual o Kratos mesmo, né Sendo um cara realmente fodão E ele te faz esse sentimento muito bom E cara, principalmente, a coisa que eu mais gostei desse jogo foi o machado Você arremessar o machado e pegar ele de volta É um dos sentimentos mais gostosos que você tem pra ele jogar num jogo de ação, cara É divertidíssimo E os combos que você consegue fazer com isso, cara Joga o machado, ele fica preso num cara Você tá soco no outro cara Pega o machado de volta O seu machado volta Bate no cara que você tava dando soco Aí você joga Cara, dá pra fazer tanta coisa, tanta variedade Que o jogo realmente te dá pra trabalhar com esses inimigos, cara É muito legal É muito bom E precisa estar aqui nessa lista God of War Com certeza O segundo jogo da nossa lista é ele Uncharted 4 Tá aí, cara Eu vou ser sincero pra vocês Eu não sou um grande fã da franquinha Uncharted Eu acho os três primeiros jogos Legalzinhos ali Um, na minha opinião, até ruim, tá Até um jogo ruim hoje em dia Mas o 4 não tem como eu, né Falar mal Porque é um jogo excelente É um jogo, na minha opinião Que os caras se encontraram realmente E conseguiram trazer tudo de bom e melhor Que eles tinham na sua cabeça aí Pra essa franquia, cara E o combate melhorou de um jeito absurdo Do 3 pro 4, cara Foi uma coisa excelente E, cara Essa inclusão daquela corda lá, cara Deu uma variedade muito grande pro combate E tanto essa nova tecnologia Conseguiu fazer com que realmente fique divertido Antes eu achava os combates do Uncharted Ah, fica atrás do negócio Atira, fica atrás do negócio Atira Agora não Eles incentivam demais Você a se mexer bastante pelo cenário Eles fazem com que os cenários Tejam bastante opções De você ficar se mexendo Pulando pra se esconder Pendurar aqui Pendurar ali E realmente usam o melhor que tem no jogo, né Que são essas Essas loucuras completas Que acontecem naquelas cenas de ação Muito bem feitas Muito legais A cena que você vai ali Andando com o carro E vem um tanque praticamente, né Perseguindo você pela cidade Depois você cai Aí se pendura na corda Vai no trem Cara, é uma coisa absurda Realmente é ação de alto nível Realmente parece que você está jogando um filme de ação E isso o Uncharted consegue fazer bem demais O Uncharted 4 é espetacular E com certeza precisa estar nessa lista O terceiro jogo da nossa lista é ele Nier Automata E aqui a gente já entra pra um tipo de combate Um pouco diferente tanto de God of War Quanto de Uncharted Que é um combate mais minimalista Eu diria assim O Uncharted é um jogo que é muito bonito É muito visual É muito legal Os golpes e tal É tudo muito bem animado Mas o combate dele é muito mais Pra você prestar atenção E tentar fazer as coisas do jeito certo, né Porque ele combina Tanto essa coisa de hack and slash, né De você dar porrada ali com a espada e tal Ou com as outras armas que você tem à disposição E também combina com o jogo de tiro Aquele jogo de navinha Que a gente está acostumado aqui há muito tempo atrás Que você tem ali um robozinho Que fica atirando umas bolinhas E ele combina esse gameplay Tanto os seus chefões Quanto você Você tem que estar sempre prestando atenção E sempre fazendo isso, né Dando parry Na hora que os caras vêm pra te atacar Defendendo, esquivando E também prestando atenção Nos golpes da distância Ali nas bolinhas Que o jogo joga pra você E você tem que desviar Ou até cortar por dentro delas Cara, é muito legal E é muita opção É diferente E é uma combinação que eu nunca vi Em nenhum outro jogo aí De ação, né, cara Então o Nier consegue fazer isso De um jeito muito legal E misturar esses dois gêneros Muito bem misturados, né Tanto o gênero do hack and slash Quanto o gênero do jogo de novinha Num jogo de ação espetacular O quarto jogo da nossa lista É Doom E acho que eu não preciso Falar mais nada de Doom aqui Sempre que eu falo Eu chupo as bolas do Doom Muito assim mesmo Eu babo demais até Porque realmente é um jogo Que eu adoro É espetacular E ele realmente conseguiu Redefinir, acho pra mim Os FPS da nova geração aí Cara, a gente parou De ficar correndo E se escondendo Atrás das coisas E bota a cabeça pra fora E atira Aquela coisa chata Que a gente tá acostumado aí Nos Call of Duty E tal da vida E ele conseguiu trazer Essa coisa aqui A gente já tinha antigamente Entre você Movimento constante Você não pode parar de se mexer Você tem que estar o tempo inteiro ali Cara, ele ainda combina isso Com armas muito legais Que a gente já tá acostumado Desde a época do próprio Doom Primeirão lá Do Doom do PC ainda E traz tudo isso muito bem Com aquele gore Maravilhoso que a gente tem no Doom Cabeça explodindo O cara dando soco Quebrando o braço Girando aqui Pega o dente Enfia no olho Que é a coisa maravilhosa Que a gente tá acostumado Aquela violência Bem gore mesmo Que a gente tem no Doom E tudo isso Com uma trilha sonora Que faz com que Esse sentimento que você tem De tá sempre em movimento Tá sempre em ação Ainda fique mais exacerbado Ainda, né cara Então é uma combinação Uma tripla combinação Muito legal Gameplay frenético Música frenética E ainda assim Todo esse sentimento De você ser muito poderoso E tá ali enfrentando Sei lá 200 inimigos De uma vez só E conseguindo derrotar Todos eles Mas sempre, né Precisando ser um cara bom Não é um jogo fácil É um jogo que exige Da sua habilidade Então ele faz com que Você tenha que aprender E faz com que você Realmente se sinta Esse badass Que é o Doom E o quinto jogo Da nossa lista Não poderia ser outro Além de Devil May Cry 5 Esse, na minha opinião É o Oconcur É um dos melhores jogos De ação De todos os tempos Se não for o melhor Cara E é Espetacular Cara Não tem Pra mim Podia ter ganhado Jogo do ano No ano passado Que não estaria errado É um jogo É um jogo É um jogo sensacional 450 armas 450 armas com o Dante Cada arma É mais divertida Que a outra Tanto as armas De longo alcance Quanto as armas De curto alcance Cara Todos tem Cara Animações Maravilhosas É muito bem feito É com muito carinho Mesmo que eles fazem As animações do jogo E sempre Pra deixar o cara O espetáculo visual Ser incrível Cara É maravilhoso Não tem o que falar Cara É tanto que A gente tem Essa cena aí Essa cena Pra mim Define Daí vai meio cry Sim Considerar um dono Em honor de nós Finalmente Conhecendo Conhecendo Mas é isso aí pessoal Esse aqui foram Os 5 melhores jogos de ação Do Playstation 4 Eu sei que eu devo Ter deixado alguns de fora Porque jogo de ação A gente tem bastante ainda Mas é aquele negócio Eu tentei focar aqui Nos jogos que O foco é mais na ação Que seja mais nessa ação Que faça você se sentir Um cara fodão mesmo Então foi esse aqui O meu foco dessa lista Mas com certeza Você tem alguns outros jogos Pra me sugerir E deixa aí nos comentários Que a gente com certeza Vai dar uma lida Também não esqueça De deixar aquele Jóia maroto Pra gente aqui Na divulgação desse vídeo Não esqueça de seguir As nossas redes sociais E também não esqueça De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Que a gente faz aqui No canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também Kronos Pandora Pandora Seus 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 Seus